E aí, melhores loucões e loucadas nesse Brasil! Tudo bem com vocês? Um... Vamos ver se essas bolinhas vermelhas somem, né cara? Vai ter que ir na pedeada. Bom dia, mamãe. Bom dia. Não muda a roupa? Tá pelado assim assim que tá verão? Peladão pra dar uma voltinha. Nada disso, vai botar roupinha. Como vocês sabem... Segunda-feira eu tirei meu siso, né? Quer dizer, tirei dois dentro do siso. Ontem eu não tava conseguindo falar direito por causa dos pontos. Hoje a dor já tá bem menor, já tô conseguindo falar normal, então... Acho que eu não vou ser a... Cristina hoje. Cansei. Demora muito ficar digitando aqui. Hoje eu vou voltar a falar aqui no reality, mas... Com cautela, né Gael? E o que a gente vai fazer nessa quarta, hein família? Conta aí como foi a quarta-feira de vocês. A nossa vai ser uma quarta-feira pra deixar tudo no jeito pra semana que vem. O que vai ter semana que vem? Shhh! Viagem! Semana que vem tem viagem! Uhuuu! Uhuuu! Vamos ver a pima! Vamos ver a pima! Semana que vem é aniversário da minha irmã e a gente falou pra ela que a gente ia pra Paraty. Vocês que assistem a gente aqui todo santo dia. Sabem que minha mãe mora em Paraty, ela tem uma pousada lá, ela mora com a minha irmã, com o meu sobrinho que vocês conhecem, com a minha sobrinha Ayla também, que tem quase a idade do Gael, um pouquinho mais velha só. Então semana que vem a gente tá indo lá pro encontro de primos, aniversário da minha irmã. Antes? É. Antes você pode o que? Deixar o like porque eu tô vendo o dente do like. É? Tá pegando o pessoal? Tá fazendo assim com o dedinho no pessoal? Cadê o dente do like? Cadê o dente? Cadê o dente do like? Cadê? Eu já vi. Eu já vi. Eu já vi. Tá me olhando escuro, hein? Ei, curioso. E como eu ia falando... Já deixou o like no vídeo? Ah tá, então. Bom, como eu ia falando... Cris, como assim hoje você vai deixar tudo no jeito pra viajar semana que vem? Não entendi. A gente tá indo pegar um acessório que o Gael vai começar a usar nessa viagem pela primeira vez. E no caso vocês já sabem. No caso eu já coloquei no título do vídeo, é por isso que você clicou. Hoje o Gael vai ganhar um óculos. Vai, Cris, não tem nem idade pra usar óculos. Sentiu os raios ultravioleta batendo. No seu olho? Precisa de um óculos. Eu não sei se vocês lembram, na semana passada ou retrasada, quando eu tava tatuando, eu fui lá no Serjão. A ótica do Serjão berranteiro. Precisamos. Serjão tá na hora, meu amigo. E ontem, Gael, o Serjão mandou uma mensagem pra mim, sabia? Falando o seguinte. Você sabia, Cris, que tem óculos de bebê? Eu falei, não, não sabia. Ele falou, tem. E peguei um pro Gael e eu quero dar de presente. Então vamos lá, né? Já que tem viagem pra pra praia semana que vem, vamos já pegar o óculos do Gael, que hoje é o dia mais livre que a gente tem. Eu ainda tô no meu período de repouso, do dente, desmarquei tudo que eu tinha. Então aproveitar que o dia tá livre e vamos pegar seu óculos. Que verão doido, né? Verão frio nublado. Tá vindo uma chuvinha de leve dali, ó. Vamos lá, família? Partiu! Uau! Quem dera se na vida real fosse assim, né? A gente tá! Se troca. E aí, meu grande? Essa força aí tá boa? Tá ótimo. Tá boa, né? Nossa. Ah, vai de jaqueta também? Esse verão, né? Brinco? Aí! Azul se maquiou. Coloca brinco. Fez uma baita produção pra ir pegar um óculos escuro. E o mocinho vai ficar em casa, viu? Já já a gente traz seu presente. Saúde! A gente ia com o Gael até pra provar os óculos lá, só que... Noito que eu desliguei a câmera, a gente mandou as fotos como o Gael tá hoje pra pediatra, e ela falou, é melhor o Gael ficar de molho se tiver a opção dele não ir. Aí a mãe da Azul veio aí pra ficar com o Gael pra gente poder ir lá pegar o óculos e não levar ele. E pro pessoal que ficou falando, ai, pode ser o sabonete dele, ai, pode ser, eu não sei o que. Beijo na bochecha. Beijo na bochecha. Não, gente, é uma virose mesmo. A pediatra falou que é uma virose que é normal, que provavelmente já tava incubado há muito tempo nele, e aí só desenvolveu agora, e que todo mundo já teve, por isso que provavelmente tipo eu e o Cris a gente não pegou essa virose dele porque... Quando a gente era bebê a gente já teve algum dia. É, a gente tem imunidade. Deixa eu ver, ó, mostra aí. Aqui a gente não mostrou pra galera hoje de manhã como o Gael tava, só o rosto dele. Mas a gente mandou essas fotos aqui pra pediatra, ó. Toda empipocadinha, e aqui tem o bracinho dele. Cheio de bolinha vermelha, parece a espinha quando você tira o pus e ela seca. Enfim, não levaremos o pequeno, mas a gente vai trazer o óculos pra ele, certo? Certo. Vamos fazer uma aposta? Ah. Eu aposto. Eu aposto que ele vai receber a gente fazendo a voz do Serjão. Mas é o mínimo, né? Eu aposto que ele vai perguntar onde tá o Gael. Eu também aposto. Tipo, o povo fala, puto, o Gael, onde tá? Putz, a gente esqueceu no Uber. Nossa. Fala. Olha ele aí, ó. Olha o mestre. Ô meu amigo, meu irmão. Cê tá bom, meu amigo? É a verdade, não minto. É o Zé Neto berranteiro. Tão falando que eu tô parecendo o Zé Neto, ou? Ô, ele é igual. Cris, ele é igual ao Zé Neto. Dá dúvida do Zé Neto e Cristiano. O Sr. João falou que tá com uns modelos aí de óculos por Gael, como eu falei pra vocês. Já sei. Eu interrompi o seu atendimento. Quer terminar com ele aqui? Não, esse não é mais cliente não, meu amigo. Já foi, já? Já foi cliente, já. Esse daqui vai ser o próprio do menino da El, o bebê mais bonito, ó. Segura na cabeça do bebê por isso, ó. Quero ver ele quebrar. Vai virar de sol. Vai virar de sol. Faz aqui mesmo. Aqui só não faz dinheiro. Aqui nós mata os bilhos. Atirei a primeira. Primeira. Atirei a primeira. Primeira, na verdade, mas valeu. Por duas ou mais. Meu amigo, eu vou fazer estourar tudo esses pontos. Bonézinho pra trás. Eu falei que eu queria tipo um óculos assim, coloridão, diferente, mas eu acho que esse aqui vai ficar muito pequeno do Gael. O Gael é filho do Christian, né, então a gente tem que lembrar do tamanho da cabeça. É, compara os dois, compara os dois, os dois óculos aí pra ter uma noção. É, vai ficar tipo... Deixa eu testar no cliente aqui. Vou imaginar aqui a cabeça do Gael. Qual o Gael daqui? O que você tem? 11? Gael com 11. Um brinquinho. Putz. Será que o Gael tem o tamanho da cabeça dele de 11? Não, acho que vai ficar um pouquinho grande. Um pouquinho grande, mas ele vai conseguir usar mesmo que esteja grande, né? Só vai ficar meio abrilhão assim, vai ficar engraçado. Vai ficar estiloso. Vai ficar estiloso. Acho que vai ficar um pouquinho grande, mas vai ficar legal. É? Deixou então esse? E aí, dá pra colocar um elástico atrás? Dá. Ah, vou colocar elástico também? Eu não perdi o óculos, né? Vou colocar o elástico. Serjão. Nossa! Eu achei que... Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Deixa ele ver comigo. Ah, é bom. Que ele vai morder tudo. Pode sentar, morder. Não, vai morder, chutar. Ah, é isso que a gente sabe. Não, quando ele vem assim o coração já é aqui, ó. É a verdade. Não minto. Tudo bom? Beleza? Certinho? Tranquilo? Tranquilo. E aí? Onde a mágica acontece, meu amigo irmão? Aqui que ficam as cabeças das onças. O dia que ele vê uma onça no meio da mata esturrar. Olha que da hora. Caraca, eu não sabia que uma lente era assim. Aí você só molda ela pro... Você sabe que eu acho que essas lentes assim, por exemplo, se eu quisesse uma lente mais degradê, ela tem a mesma proteção ou não? Tem. Mas aí pra ele eu não sei se vai ficar legal. É porque quando eu coloco meus óculos que mais degradês no olho dele, ele fica mais... Tem óculos. Tem que ficar mais... Que ele consegue enxergar melhor colorado. Não, é que essa... Essa é espelhada, Tio, né? Vamos ver. Ah, ela não... Ela não é azul. É igual a outra. Mas só ficou legal, eu gostei. O Gael é 11 anos, tu estão... Achei que você ia falar o Gael é 27 anos. Não, não. Aí não tem nem como falar, né, amiga? Está acabado. Ah, legal. Esse tá mais chique. Que eu gostei. É esse, é esse. Esse aqui. Eu gostei desse. Serjão... É esse. Esse daí ele vai arrasar com os corações. Já arrasa com o óculos escuro. Primeiro o óculos escuro dele. Ah, não. O roxo é no cortante. É, eu não gosto muito. Eu gosto daquele... Eu gostei daquele. Prata ali. Prata. Essa aqui, ó. Chique. Coloca o óculos aqui. Põe a armação aí. Aí ela vai fazer... Ela vai fazer a leitura do... Do tamanho. E aí joga pra essa daqui. Eu não consigo mais olhar pro Alad sem fazer a voz do Serjão. Fui almoçar aqui os caras, Serjão, beleza? Putz, que deu fama agora do Serjão. Vamos lá, fazer a leitura. Olha lá. Colocou ali a lente. Aí é só dar o play. Só dar o play? Ele tá cortando a lente já, não? Ele tá desenhando o formato, tá vendo? Show o formato, né? Agora ele tá escaneando o óculos na lente pra não poder cortar. Entendi. Corta aqui mesmo. Pra vocês que não sabiam como um óculos é feito aí, ó. Eita. Olha, olha. Como que é? Tem que cortar com água porque senão ela queima o... Tá cortando com água? É. Caraca, que brisa. Mas como que a água corta? Não, não é a água que corta, meu amor. Tá cortando, mas tem água junto. Ah, tá. Eu achei que era a água cortando. Mas existem os filetes de água que corta. Depois fala que loiro é burro, né? Os dois loiros entenderam? Não, porque, quer dizer, o Manual do Mundo tem esse vídeo que ele pega com uma água assim, ó. Não, mas tem aquela, mas é muito... É, mas achei estranho pra água cortar uma lente. Eu falei, putz, achei mágico isso aí. É, porque provavelmente o material da lente é um material que inflama, né? Que fica... É, senão ele queima. Que pega fogo. Aí tem que jogar água pra dar uma... Olha lá. Pra esfriar. Caramba. Tá alto nível agora, hein? Sua versão 9 meses. Caraca. Tá policial, hein? Aqui, ó. Azul ganhou... De leve. Esse aí o Serjão caçou na mata esse óculos aí. Esse é o do bebê Gael, né? Esse é o do Gael. É do bebê Gael. Todo mundo saindo com um. Legal, gostei do seu, hein? Lindo, né? Lindo demais. Rica, poderosa. Dolce & Gabbana. Valeu, Serjão. Ou Olad, ou... Sempre acreditando... Zé Neto. Ou Zé Neto. Sempre acreditando no Pai Eterno. Vem no meu amigo, né? Mas é que eu gosto mesmo de ouvir o barulho da onça. Eu gosto de ouvir o barulho da onça. Welcome to my home. Entra logo. Que, está grávida? Mão nas costas? Não, estou com dor nas costas de ficar segurando um bebê pesado. Olha o bebê pesado aí. Pesente! Chegamos na hora do presente. Você tomou banho, cara? Você jantou? Você está pronto para dormir? Vamos ganhar presente! Vamos ganhar presente! Eu estou louca para ver esse presente nele. Vamos ganhar presente! Abre o seu presente. Ele vai colocar na boca. O zip, pegou o zip. Seu óculos para visitar a vovó 2. Lá em Paraty. Isso. Padrão, né? Vai para a boca. É para fazer o teste de qualidade. Ó, paninho para limpar. A lente. Não, esse momento vai ser épico. Esse momento... Eita vida! Nossa, que coisa mais linda! Uau! 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 Estiloso! Coloca, coloca! Olha lá! Agora não tem para ninguém, cara! Meu Deus do céu! Meu gato! Como você está a coisa mais linda! Boa! Oi! Olá! Oi, gatinha! Olá, Olivia! Seu irmão! Uhul! Na balada! Uhul! Vai! O Gael curtiu a balada! Vai! O Gael é o rei do camarote! Uhul! Não é rei do camarote? Essa noite eu vou para a balada! Você em Paraty vai quebrar tudo, cara! Chico dos últimos! Você vai quebrar tudo, cara! Vamos levar uns conjuntinhos de roupas engraçadas para ele! É sunga! Imagina ele de sunga e... E o óculos! No barco! A gente tirou a foto dele no barco! Ah, tem o boné azul dele que combina, que você comprou! Deixa eu pegar! Vamos imaginar como vai ficar! Que é o óculos primeiro e o boné segundo! Nossa senhora! Uau! Ok! Trate de ir aprendendo a usar óculos! Que é o primeiro óculos da sua vida! Imagina! Imagina você daqui a 10 anos, 15 anos procurando no YouTube, Gael! Meu primeiro óculos de sol! Tá aqui, registrado! Se você em casa se questiona algum dia, quando foi a primeira vez que eu usei óculos de sol? Aí, ó! O Gael vai saber! Que dia é hoje? 12! 12 de fevereiro de 2020! A primeira vez que o Gael usou óculos de sol! Bom mamãe, vamos fechar o vídeo então pro Gael dormir? É! Porque olha, ele quer mamar pra capotar! Olha lá! O sol tá bem aqui ó! Dá um tchau lá pra eles! Tchau gente! Peguei vocês! Agora eu vou engolir vocês! Ó gente, vai deixando o like aí, se inscrevam no canal, ativem o sininho! Semana que vem vai ter diário de viagem em Paraty com o Gael estreando seus novos acessórios! É! É! Exatamente! Já tá respondendo! O Gael tá muito inteligente! Eu sou a Azul! Eu sou o Christian Figueiredo! Eu sou o Gael! E a gente se vê amanhã pra mais um dia aqui na nossa vida! Falou tchau e... Fui! Uou! Abre o bocão, abre o bocão! Pega! 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 Pega!